É um dos maiores intelectos do universo da Marvel, teve uma infância que foi mais um pesadelo e além de ser imune aos poderes psíquicos, o cara ainda é imortal. E aí rapaziadinha gamer, eu sou Jorge Matsuda e hoje iremos ver 15 fatos curiosos sobre o Hulk. Então se você já gostou desse tema, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal pra você não perder mais nenhum vídeo, combinado? Criado por Stan Lee e Jack Kirby, sua primeira aparição foi em The Incredibly Hulk, publicado em maio de 1962. Bruce Banner é um dos maiores intelectos do universo da Marvel, junto com Reed Richards, Tony Stark, Dr. Destino, Henry Pym e Peter Park. Um dos golpes preferidos do Hulk é a palma sônica, onde ele bate as palmas com tanta força que o som provocado atordou seus inimigos. Ele quase chegou a matar o Wolverine assim, pois o mesmo possui uma audição aguçada, sofrendo assim o maior dano da técnica. Os pais de Bruce se chamam Brian e Rebecca Banner. O pai de Bruce era um alcoólatra e abusava fisicamente do filho e da mulher. Ele acabou matando a Rebecca quando ela tentou fugir com o garoto e acabou preso. O garoto, após isso, foi criado por sua tia Elaine. Acredita-se que os constantes abusos sofridos por Bruce e a culpa que ele guardava tenha criado o Hulk e que as exposições aos raios gamas apenas tenha o libertado. O medo que o governo americano tem pelo Hulk é tão grande que levou ele a usar membros do exército e da aeronáutica a criar uma força-tarefa para capturar ou, em último caso, matar Bruce. Esse grupo se chama Caça Hulk e era liderada pelo General Ross. No universo Amalgam Comics, um crossover entre a Marvel e a DC, personagens das duas editoras são fundidos. No caso, o Hulk mistura com o Solomon Grunde, dando origem ao Slunk. Originalmente, ele não seria verde. Ele é altamente reconhecido por suas características da cor verde, tanto que em muitas ocasiões ele foi apelidado como o Gigante Esmeralda. Porém, essa não era a cor original do personagem. Quando Stan Lee e Jack Kirby criaram o personagem, a cor da pele dele foi originalmente planejado para ser cinza e não verde. Porém, por conta de problemas na impressão dos quadrinhos, a cor da pele dele foi mudada para verde e continua assim até hoje. Pessoal, caso vocês queiram ver aqui em nosso canal alguma história do Hulk, comente aqui embaixo quais histórias vocês querem saber do Gigante Esmeralda que iremos trazer aqui para vocês, combinado? O Hulk não precisa ficar irritado o tempo todo. Muitas pessoas acham que quando o Hulk fica calmo, ele volta a ser Bruce Boehner novamente. E que a única forma dele continuar como o Hulk é ficando irritado. Porém, isso é completamente errado, já que houve várias ocasiões onde o Hulk ficou calmo e não voltou a ser o Bruce Boehner. Ele já demonstrou ter uma grande variedade de emoções. Há momentos em que ele está sozinho no deserto e está completamente em paz. Então, ele não precisa necessariamente ficar irritado e com raiva o tempo inteiro. Ele não é um idiota. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, ele não é um completo idiota. Ele sempre foi um ótimo lutador e um guerreiro exemplar. E sempre foi capaz de aprender e desenvolver mais o seu intelecto, quanto mais ele passava ocupando o seu próprio corpo, sem se transformar de volta no Boehner. Quando ele conseguiu falar, Hulk falou muito como uma criança no início, mas acabou desenvolvendo suas habilidades linguísticas mais funcionais ao longo do tempo. Ele pode ser imortal. Embora o Hulk tenha morrido em algumas vezes nas HQs, ele é um dos personagens mais poderosos do universo da Marvel. E já foi muito bem visto que não é possível derrotar ele permanentemente, por causa da natureza de seu corpo e da sua constante mudança de forma. Para não mencionar suas surpreendentes capacidades regenerativas. O poder de Hulk pode, muito bem, não ter limites. E mesmo depois de décadas de histórias em quadrinhos, suas habilidades ainda continuam constantemente sendo testadas. Então não seria uma surpresa nenhuma se ele fosse imortal. Ele é imune a ataques psíquicos. Tecnicamente, esta é uma habilidade que ele desenvolveu ao longo do tempo. Inicialmente, não era difícil para um telepata como o Professor Xavier, ou até mesmo para o Loki, por exemplo, conseguir controlar a mente do Hulk. No entanto, com o passar do tempo, o Hulk ficou imune a qualquer tipo de ataque mental. E falando no Professor Xavier, isso se tornou um problema enorme para ele, já que ele fazia parte do grupo que havia decidido lançar o Hulk no espaço. Quando ele retornou para a Terra e o reencontrou na saga Hulk contra o Mundo, Charles se viu completamente indefeso, pois Hulk não reagia a nenhum de seus ataques mentais. Já foi um palhaço de circo. Durante a primeira HQ dos Vingadores, Loki leva o grupo recém-formado a pensar que o Hulk está tumultuando as pessoas pela cidade. Cansado de ser criticado e incompreendido, o herói foge, se esconde e se junta a um circo, usando maquiagem de palhaço e fingindo ser um robô, fazendo malabarismo com grandes animais. Bruce Banner tem vários filhos, embora a maioria dos leitores mais ácidos dos quadrinhos já saibam disso. Grande parte do público desconhece que Bruce Banner teve vários filhos poderosos, como o Hulk. Com a Kayera, que foi a sua esposa, ele se tornou pai de Irokala e Sakar. Já com o Tundra, o personagem teve uma filha, chamada Lyra, que foi gerada usando o material genético da criatura em um experimento. Também existem especulações de que Bruce Banner é pai de Camilla Black, uma espiã geneticamente modificada. Além dos já citados, o personagem ainda possui inúmeros outros filhos, se levarmos em conta outros universos alternativos. Hulk Vermelho Desde que Bruce se transformou no Hulk, houve um homem que se tornou seu inimigo e perseguiu por anos, o General Thaddeus E. Thunderbald Ross, que, de um simples dever de capturar o gigante Esmeralda, acabou se transformando sua caça em uma obsessão. Após falhar por anos em sua missão e presenciar diversas tragédias, para derrotar o Golias Esmeralda, o General Ross aceitou ser a cobaia de diversos experimentos e se tornou o que mais odiava, um monstro bem semelhante à criatura, porém com a pele vermelha. O Hulk Vermelho possui poderes bem parecidos ao do seu irmão verde, porém, quando ele fica irritado, em vez de ficar mais forte como acontece com o comum, seu corpo começa a emitir uma radiação, aumentando a sua temperatura corporal. Além disso, ele é capaz de absorver vários tipos de radiação. Hulk Composto Em uma edição dos quadrinhos do personagem lançado em 2011, o gigante Esmeralda e o gigante Escarlate enfrentam Shenon, chegando a se fundirem, formando uma única criatura chamada de Hulk Composto. O Hulk Composto surgiu por causa do Homem Impossível que uniu o Verdão e o Vermelhão para que eles pudessem potencializar os seus poderes. Meus amigos, se você conhece outra curiosidade sobre o Hulk que a gente acabou deixando passar, deixa aqui nos comentários, tudo bem? E comente também quais curiosidades ou histórias vocês querem ver aqui em nosso canal, combinado? Eu espero vê-los no nosso próximo vídeo, fiquem com Deus, um forte abraço e até lá, tchau, tchau.